Agora estamos aqui com o treinador do Náutico, Zé Rolinha, que, Zé, apesar do resultado adverso, vocês estão comemorando, você, por exemplo, está aqui soltando fogos, o espírito é esse, né? Alegria, independentemente do resultado. Verdade, Vitão. Você sabe que tem que ter um perdedor, né? E o jogo foi bom, o time deles é muito bom, muito qualificado. Agora, o mais importante jogo foi o lateral esquerdo do Náutico, o Dio, que vai falar pra gente detalhes da partida de um jogo muito difícil, vocês lutaram bravamente, mas não deu pra conquistar esse bate hoje aqui no estádio em casa, né? É isso mesmo, com certeza o time do Náutico está reformando agora, né? Estão fazendo uma reforma no time aí e estão entrando uma meninada nova, tem aquela parte da experiência nossa aí, que já estamos um pouco mais velhos pra jogar bola, mas estamos mesclando com a galera nova. Então, aqui pra nós é tipo um teste, né? Pra a galera aproximar um dos outros, é isso que o Náutico está, depois desse Covid, a gente está aproximando mais dessa forma, né? Porque estava muito parado dessa pandemia, então agora é que a gente está aproximando e estamos fechando um grupo, estamos aproximando pra fechar um grupo agora, o grupo do Náutico não está fechado. Nós estamos fazendo amistosos, o primeiro amistoso nosso agora é depois, depois do Covid, depois não, após vacinação, a primeira amistosa foi agora, então nós estamos formando um time espetacular aí pra representar a Jequitinhonha, não só dentro de Jequitinhonha e como na região. Obrigado, Dio, parabéns aí pelo desempenho dessa partida.